Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 máscaras caseiras. Eu vou fazer essas máscaras aqui com vocês. Eu gravei um vídeo assim aqui no canal, um que foi de limpeza de pele, que eu mostrei uma máscara caseira lá, que era pra esfoliar o rosto, e eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse mais vídeos assim, vocês falaram que sim, então aqui tá o vídeo. E aí é o seguinte, se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça, não paga nada, você vai se viciar, vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema, porque eles estão aqui pra isso mesmo. E é o seguinte, uma máscara vai ser esfoliante, a outra pra tratar espinha e também manchas na pele, e a outra é uma máscara de hidratação, beleza? Então bora lá! Pra essa máscara, a gente vai precisar de uma colher de sopa de leite de coco e uma colher de sopa de pó de café. E aí galera, é o seguinte, é só misturar e passar no rosto. O café, quando ele entrar em contato com a nossa pele, ele age diretamente na nossa circulação, e aí ele aumenta o fluxo sanguíneo e diminui o acúmulo de toxinas, e isso acaba melhorando a oxigenação da nossa pele. Além disso, o café, ele tem algumas propriedades clareadoras e firmadoras, então, por isso, essa é uma máscara que vai ajudar a dar uma clareada no seu rosto. Quando você for passar, cuidado pra não esfregar o rosto com muita força, pra você não se arranhar. Pode fazer uma pressão ali pra esfoliar a pele, pra tirar as células mortas, mas não com muita força. E pra quem tem aquelas bolsas embaixo dos olhos, essa máscara, ela é boa, porque ela ajuda a dar uma reduzida no volume. E se a sua olheira for aquele tipo de olheira que é, por conta da pele, ser mais roxa, um pouco mais escura, essa máscara, ela ajuda a dar uma clareada e aí, consequentemente, vai acabar reduzindo ali as suas olheiras. Mas galera, é o seguinte, não se passa nenhuma máscara de esfoliar nessa região dos olhos. Então, o que a gente vai fazer? Depois que a gente esfoliar o rosto inteiro, a gente vai pegar essa máscara e vai só colocar na parte dessa parte das olheiras ali, da região dos olhos. Não é pra esfregar, é só pra colocar nessa parte dos olhos. E aí, a gente vai deixar essa máscara no rosto por 20 minutos e depois é só tirar com água. Pra essa segunda máscara, a gente vai precisar de uma colher de sobremesa de mel e uma colher de sobremesa de açafrão ou cúrcuma. Cada um chama de um jeito. E aí é misturar tudo e passar no rosto. As propriedades medicinais do açafrão e do mel são bem parecidas. Por isso, quando a gente usa junto, os benefícios são ainda maiores. Tanto o mel quanto o açafrão tem vitamina C e vitamina E. E essas vitaminas, elas ajudam a retardar o envelhecimento das células. E também, controla os radicais livres e regenera os tecidos da pele. Por isso, o lance das espinhas aí, hein? Porque ela ajuda na cicatrização. E falar nisso, gente, o açafrão, ele é muito bom pra cicatrização. Por isso, essa máscara, ela é desintoxicante, anti-inflamatória e antioxidante. Galera, tudo que for antioxidante é quase a mesma coisa que rejuvenescedor. Então, se você tá afim de uma parada aí pra te ajudar a rejuvenescer, essa máscara vai te dar uma ajuda nisso daí também. E aí, como essa máscara tem todas essas propriedades aí de regenerar a pele, de desintoxicar, por isso, ela é uma boa máscara pra quando você termina de fazer uma limpeza de pele. De repente, você acabou de fazer uma esfoliação com a outra máscara, é interessante você já vir com essa máscara aqui em cima, porque se alguma espinha ali na esfoliação que você fez acabou estourando, enfim, essa máscara aqui, ela vai ajudar a cicatrizar essas espinhas. E aí, é só você deixar na pele mais ou menos uns 20 minutos e depois você lava com água corrente normal. Pra terceira máscara, a gente vai precisar de duas colheres de sopa de água e uma colher de sopa de amido de milho, que é a mesma coisa que maisena. E aí, é só levar pro fogo e ir mexendo. E se por acaso, na hora que você estiver fazendo lá no fogo, você achar que endureceu demais, é só botar mais um pouquinho de água que ela logo volta pra essa consistência mais pastosa. E aí, depois que esfriar, é só você pegar e passar no rosto. Mas não deixe esfriar muito, senão ela fica uma pasta que você não vai conseguir passar no rosto. E aí, é o seguinte, o amido de milho, ele é absorvente. Isso ajuda a controlar o excesso da oleosidade da pele. E o amido de milho, ele tem vitamina C. A famosa vitamina C que eu tanto falo por aqui. Então, se você não tem nenhum produto com vitamina C, não conseguiu comprar, enfim, E aí, você queira passar, usar vitamina C, que eu já cansei de falar dos benefícios aqui da vitamina C, você pode usar essa máscara aqui que eu tô mostrando, porque ela tem vitamina C. E isso faz essa máscara ser antioxidante e combater os radicais livres. E aí, você vai ajudar a sua pele a ficar hidratada e a controlar a oleosidade. E depois que você passar essa máscara no rosto, é só você pegar e deixar uns 20 minutos e depois lavar com água. E com essas três máscaras que eu acabei de falar aqui, é só você juntar o que cada uma faz. E aí, você consegue ter máscaras pra você cuidar do seu rosto de uma forma caseira. E aí, é só você ver de acordo com a sua necessidade. De repente, se você tem muita espinha, é interessante você usar essa máscara de esfoliar o rosto. Se você não tá com saco de fazer limpeza de pele, você passa essa máscara de esfoliar o rosto, mas não é pra você agredir o seu rosto. O que sair de espinha ali, saiu. E aí, depois você passa a segunda máscara, que é essa máscara com açafrão, que ela vai ajudar a dar uma cicatrizada. A terceira máscara, que é a hidratante, essa você pode usar, cara, várias vezes aí na tua casa, durante a semana. Se você não tem nenhum tipo de produto com vitamina C, cai dentro dessa máscara, porque ela vai ajudar ali, tanto hidratar o seu rosto por conta da vitamina C. E aí você vai ter todos os benefícios que essa máscara tem, até controlar a oleosidade da sua pele, caso a sua pele seja muito oleosa. Então é isso, eu espero ter ajudado. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, pegue e compartilhe ele com alguém aí, beleza? Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!